Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que você esteja bem, feijou aqui na área. Bom, logo de cara eu quero mostrar pra vocês o resultado dessa minha estratégia. Eu nunca vi essa estratégia no futebol virtual e vi raríssimas, raríssimas vezes no futebol real. E tem dado muito bom, de 20 entradas, eu tomei um red sem martingueio, sem cobrir. E eu vou explicar isso pra vocês agora, vamos lá. Primeira coisa, dá uma olhada aqui, é essa entrada aqui, 1 green, 2, 3, aqui o red, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, essa aqui é outra entrada, 13, 14, 15, 16, 17, aí acabou porque deu as 24 horas, sumiu daqui, mas eu fiz 20 entradas desse jeito e só tomei um red, beleza? Essa estratégia eu poderia muito bem, cara, vender por uns 100 ou 200 reais, só que eu te mostrei aqui de assertividade, já faria muita gente comprar, mas eu vou entregar isso aqui de graça pra você. Então o que eu preciso? Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, comenta, me dá aquela força. Fechado? Agora vamos lá pro mercado. A gente vai vir no futebol virtual, da Bet365, muito importante, tá? Você pode usar isso no futebol real também, não se apegue só ao virtual, dá pra você usar no futebol real também. Aí a gente vai fazer isso daqui, ó, a gente vai pegar o próximo jogo aqui, no caso 21, da... deixa eu fazer direito, né, vamos do começo. Você vai vir aqui, né, na Bet365, esportes virtuais, vai selecionar essa liga aqui, que são todos os jogos em um dia, aí você vem aqui e seleciona o próximo minuto, na aba aqui você vai pôr a aba de gols, beleza? E você vai procurar os dois jogos, eu vou... vou precisar explicar algumas coisas, então vou solucionar o... selecionar, de novo, hein, vou selecionar a 24 aqui, enquanto eu faço essa entrada. Essa entrada eu tô fazendo seca, né, sem nenhum tipo, sem nenhum tipo de análise, que é mais pra vocês verem aqui. Bom, selecionei aqui, eu vou procurar os dois jogos que tenham os gols, o... opa, que tem a odd do over 0.5 a menor. Então vou selecionar as duas menores aqui, eu vou selecionar tanto o... pra sair um gol, tanto também pra sair um e meio, opa. Fechou aqui o mercado, deixa eu ver qual que a gente tava, a gente tava no 24. Beleza, deixa eu voltar aqui. E eu vou selecionar aqui também essa aqui, beleza. Aí, o que você tem que prestar atenção aqui é o seguinte, a aposta que você vai fazer, ela vai fazer o valor vezes 4. Então eu vou fazer uma de 0,75 centavos, que vai me dar uma entrada total de 3 reais. Beleza? Aí eu fiz a entrada aqui, e agora eu vou explicar pra vocês como a mágica acontece. Como é que funciona agora? A gente só toma a red se for 0 a 0, beleza? Se for 0 a 0, nossa aposta é perdida. Se algum dos dois jogos for 0 a 0, nossa aposta é perdida. Se um jogo for 1 a 0 e o outro também for 1 a 0, a gente vai tomar um meio red, digamos assim. A nossa aposta aqui de 3 reais, ela vai devolver pra gente, mais ou menos, depende das cotações, ela vai devolver 1 real ou vai devolver 0,90 centavos. Se um jogo for 1, sair um e meio, e no outro só sair um gol, a gente vai ganhar mais ou menos 1,80, e a gente pega um green inteiro, se os dois jogos saírem 2 gols, né? Por que que eu acho essa estratégia muito boa? E por que que se você entender isso, ou se você enxergar da maneira que eu enxergo, você vai ver como ela é boa? Porque ela funciona da seguinte maneira, você não precisa cobrir, porque ela bate muito. Eu mostrei pra vocês, de 20 eu tomei um red, entrando com 3 reais. Eu fiz de lucro, acho que 12 ou 13 reais, imagina se eu estivesse entrando com valores maiores. Usando essa análise, que é muito simples, na verdade, a gente só vai se basear na odd, e ela resolve dois problemas pra mim, que eram fundamentais pra gente trabalhar com futebol virtual. O primeiro problema, ficar cobrindo, martigueio. Cara, aqui você não precisa cobrir, porque é difícil você tomar um red total, então quando você tomar um meio red, cara, já vai voltar uma parte do seu capital, então isso é excelente, isso no longo prazo, no decorrer de um dia, você consegue recuperar tranquilo, sem precisar dobrar. Então esse é um problema que resolve, né, do martingueio, de ficar dobrando, e outra coisa que, cara, é simples, sem site de análise, sem nada disso, zero burocracia, é uma estratégia que bate bastante, bastante mesmo. Vamos acompanhar o jogo aqui, deixa eu ver se falta muito pra começar. O 24, pra ver os jogos que a gente foi. Vamos lá, esportes virtuais. Primeira Liga 24. Eu vou pausar aqui, pra ver de não ficar tão longo, e a gente vai acompanhar esses dois jogos que eu fiz na entrada, pra gente ver na prática o que acontece. Bom, galera, faltam uns 10 segundos aqui pra começar, então vamos lá, lembrando que a gente foi no jogo do City e do Liverpool. É, Liverpool e City. Vamos ver o cenário que vai acontecer, mas tem que sair pelo menos dois gols em cada jogo, pra gente pegar um green cheio. Ou não, independentemente do que acontecer, eu mostro aqui pra vocês. Então vamos lá, o Liverpool já saiu um gol, aqui, que é esse jogo aqui. Eu não consigo tirar esse negócio aqui. Bom, o do Liverpool já bateu, beleza. Agora, se sair um gol no City, a gente já não toma um red total, a gente vai tomar um meio red, digamos assim. O que já é ótimo, já é ótimo. Melhor do que a gente ficar tomando red atrás de red. E sem precisar cobrir, enfim, nem nada disso. Vamos esperar aqui pra ver o jogo do City, o que acontece. Deve estar acabando o primeiro tempo do jogo do City. Começando o segundo. Se tomar um red também, faz parte. Não vou editar o vídeo, nem nada disso. Eu vou fazer mais uma pra gente, pra vocês verem como que é na prática mesmo. Nenhum gol ainda no jogo do City. Vamos lá, City. Um golzinho aí, pô. Pra gente tomar um meio red, pelo menos. Pra galera ver como é que funciona na prática. É, eu acho que vai acabar. Acho que o jogo do City vai fechar. Fechar 0x0 mesmo. Então vamos lá continuar aqui. Total de gols. Não, é mais ou menos. Então é o jogo do Newcastle, que tá quase baixa. E vamos no jogo do Liverpool. Beleza. Vamos lá. 0x75 de novo. Fechou. É, galera. Eu acho que a gente vai tomar um red. É até bom. Pra vocês verem que acontece red. É um aqui mais ou menos a cada 20. Já acontece. E tomamos red, tá vendo? O jogo do City, que a gente foi, foi 0x0. É isso mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui foi a entrada que a gente fez, tá vendo? O jogo do City. Não, essa é a que tá pendente, eu acabei de fazer. Deixa eu mostrar aqui na resolvidas. Aqui, ó. Tá vendo? Esse é o jogo que a gente fez. que acabou dando um red. É assim que funciona. Agora vamos esperar o próximo jogo. Que a gente foi no Newcastle e City. São os dois primeiros jogos aqui. Tem que sair pelo menos dois gols em cada jogo. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Eu queria, na verdade, porque o green é fácil de entender. Quando você pegar um green e sair dois gols no mesmo jogo, nos jogos, né? Vai dar uma odd mais ou menos de 1.40 a 1.50. Eu queria que saísse um 2x1 e 1x0. Tipo, dois gols em um só, pra vocês verem como é que funciona. Mas como eu falei, velho, bate muito. Eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Fiz 17, 20 entradas. Deu um red. Cara, é o melhor mercado que eu já operei até agora. Tô bem empolgado com essa estratégia mesmo. E o red faz parte da vida do apostador. Não tem como. Então, se você não quer red, você não pode trabalhar com a aposta, né? Bom, começou aqui. Nossos jogos são esses aqui, né? O do Newcastle e o do City e o do Liverpool. A gente precisa que saia dois gols em cada jogo. Se sair um golzinho em cada jogo, a gente já não toma... não toma outro red, né? Ó, o do City já bateu. Bom, vamos ver se sai pelo menos um no Newcastle. Saiu pelo menos um no Newcastle. A gente já não tomou outro red. Então, uma parte do nosso capital já voltou. Por isso que eu falo que não precisa ficar cobrindo, fazendo martingale. E já deu green. Tá vendo? Deu green. Se a gente tivesse entrado em outros mercados, ó, a gente ia recuperar muito mais fácil ainda. Mas já bateu. Vamos esperar a aposta finalizar, né? Acabar o jogo pra vocês verem como é que é o resultado aí, ó. Já bateu. O vídeo ficou muito bom porque eu peguei um red, que vocês viram, e peguei um green logo na sequência. E é muito difícil pegar um red cheio. Eu vou esperar o jogo... a linha acabar pra vocês verem lá no resultado como é que funciona, como é que vai ficar. Aí tá, acho que mais uns 5 segundos já acaba. Ó, saiu mais um ainda. Ó, bateu. Bateu lindo, hein? Se você tivesse buscado um 2,5 aqui, hein? Ih, papai. Mas vamos lá. Ó. Tá vendo? Então, bateu tudo aqui nessa. Então, voltou pra gente. 4,31. Que deu quase uma odd, sei lá, de 1,40. Alguma coisa assim. E aqui a gente tomou o red, mas como eu falei, é muito difícil. Se você continuar em pouco tempo, você recupera. E no final do dia, muito provavelmente, você vai ter um lucro. Então, tenha só uma gestãozinha de banca aí. Você que sabe do seu dinheiro. Mas eu não recomendo uma xingueia. Eu acho que não precisa. Ela, no decorrer, ela se paga. Fechado? Aquele abraço. Valeu! Tchau.